Olha só essas imagens que eu vou mostrar agora. Um carro em alta velocidade quase atropela este motoboy aí, lá em Vila Britânia, Viana. O motoboy ficou sem saber o que fazer, coitado. A motocicleta da vítima estava estacionada em frente a uma lanchonete. O rapaz tinha descido para buscar um lanche para fazer uma entrega. Aí, de repente, surgiu esse carro em alta velocidade. Por pouco, não atropela o motoboy. Porém, a moto usada para trabalhar foi lançada longe. Olha lá, coitado do motoboy. Ficou sem saber o que fazer. Parado, olhando, fazer o quê? Vamos ver a reportagem completa. Manda para o ar. Foi tudo registrado por uma câmera de segurança do local de trabalho do entregador. A vítima tinha acabado de pegar o lanche e, ao seguir em direção à motocicleta, ele percebe o carro vindo em alta velocidade. O carro tira um fininho do motoboy e acerta em cheio a moto, que é arremessada metros à frente. Olha aí como ficou o veículo. Jogou a moto do cara longe. Destruiu a moto todinha aqui. Testemunhas contaram que o veículo estava em alta velocidade. Antes de bater na moto, passou por esse quebra-mola, que, na teoria, deveria fazer com que os veículos reduzissem a velocidade. O carro estava tão rápido que nem mesmo as duas câmeras de segurança, que registraram o acidente em dois ângulos diferentes, foram capazes de deixar nítido para quem assistia qual seria o modelo do carro. Após passar pelo quebra-mola, o carro atingiu a motocicleta logo ali na frente e o veículo do entregador foi arremessado a mais ou menos uns 100 metros e foi parar lá perto daquele ponto de ônibus. A moto era novinha. Foi comprada há menos de cinco meses. O entregador, que já faz entregas para a lanchonete há cinco anos, deu detalhes do que teria acontecido. Havia um carro vindo acelerando em alta velocidade, né? Aí eu não subi na moto porque, tipo, pô, acelerando, né? Vai saber que dá alguma coisa. Do nada, isso foi um susto. Infelizmente, eu estou traumatizado até hoje. A moto atingida era usada pelo motoboy para fazer entregas de lanche durante a noite e também para trabalhar em outro serviço durante o dia. Agora, sem o veículo, o jovem não sabe como vai fazer para continuar trabalhando. Agora, se eu encontrar o cara que fez isso, né? Trabalhar e comprar outra moto para seguir a vida, né? A vida que segue. De acordo com a vítima, o prejuízo foi grande. Aproximadamente 8 mil reais. A moto não tem conserto, acabou tudo, né? Acabou tudo. Já era, virou latinha. Após finalizar a reportagem, a nossa equipe seguiu pelas ruas de Cariacica para uma outra ocorrência. E durante o caminho na altura de Jardim América, ao olhar para o lado, vimos um carro branco com as mesmas características do veículo envolvido no acidente. Fizemos contato com o dono da moto, que foi ao local e reconheceu o carro como sendo o que quase o atingiu. Observe que a lateral está bem danificada, o pneu estourado. O entregador ligou para a PM avisando sobre o ocorrido e que teria localizado o carro que causou o acidente.